E aí galerinha que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial E nesse tutorial de hoje, nós vamos ensinar você a como estar desativando as notificações do Spotify Que é um aplicativo reprodutor de músicas, então tem músicas de todos os estilos, para todos os gostos Mas às vezes, as notificações desse aplicativo acabam sendo incômodas para alguns usuários do iPhone Então bora lá aprender como desativa essas notificações do Spotify Primeiro você vai aqui nos ajustes do seu iPhone E você vai clicar aqui nessa parte de notificações Aqui você vai rolar até encontrar o Spotify Quando você encontrar, só você dar um clique em cima Que ele vai te mostrar algumas opções Inclusive essas aqui embaixo Mas você vai desativar essa aqui, para poder desativar logo tudo de uma vez E não aparecer mais nenhuma notificação relacionada a esse app Então você desativa e pronto Quando você desativa, não tem mais nada o que fazer Nada relacionado ao aplicativo do Spotify Vai chegar aí nas notificações do seu iPhone E é isso Espero que você tenha gostado desse tutorial Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu joinha Também deixe seu comentário, para a gente saber que te ajudou Se não te ajudou, pode colocar também Que a gente vai procurar outra maneira de te ajudar Então já é isso, nosso muito obrigado E tchau, tchau E aí